O mutirão do júri é promovido em Belo Horizonte para desafogar processos antigos. Em 15 dias já foram realizados 150 júris e a meta é julgar até o fim deste mês 200 processos, o que representa o trabalho de um ano. Quem acompanha é a repórter Kátia Matos. Nesta semana o número de julgamentos diários aumentou. Ao invés da média de 10 sessões por dia, estão sendo feitas 12. Isso porque os julgamentos adiados no começo do mutirão foram transferidos para esta semana. Até agora foram realizados 150 júris com 69 absolvições e 74 condenações. Sete foram desclassificados e 14 cancelados. Se alguns processos tiveram a sessão cancelados, a gente substituiu por outros processos também do mesmo porte do mutirão. réus que respondem à liberdade, processos mais simples para que a gente consiga atingir o maior número possível de sessões plenárias. O mutirão de júri está sendo realizado por meio de uma parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o Ministério Público, Defensoria Pública e a Universidade FUMEC, que cedeu espaço para a realização dos julgamentos. Abriu-se a porta para que os nossos alunos pudessem, ora como jurados, ora como estagiários do advogado que iria realizar o julgamento, ora simplesmente auxiliando na organização daquilo que era necessário para a realização do plenário, que esse aluno pudesse efetivamente participar e consequentemente realizar uma atividade extensionista e efetivamente aprender. Foram intimados 250 jurados para as 200 sessões de julgamento previstas. Este já é considerado o maior mutirão de júri, já realizado em Belo Horizonte. Estão sendo julgados os crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes praticados com intenção. Entre eles, homicídio, instigação ao suicídio ou a automutilação, infanticídio e aborto. E é uma resposta social ao crime mais bárbaro, que é o crime contra a vida. E nós, Ministério Público, estamos aqui justamente os inúmeros promotores que estão passando por esses julgamentos, defendendo a vida. A meta é realizar os 200 processos até o fim do mês. Sem o mutirão, para que todos esses 200 processos fossem julgados, seria necessário pelo menos um ano. A Defensoria Pública atua em quase todos. Atuamos em cerca de 7 sessões plenárias por dia, fora as atribuições ordinárias, aqui as sessões plenárias ordinárias dos colegas que atuam no júri aqui na capital. Conseguimos aí a colaboração de 25 defensoras e defensores públicos que estão atuando aqui no mutirão durante o mês de julho. Juízes de várias comarcas de Minas Gerais participam. O juiz Michel Freitas veio de governador Valadares exclusivamente para o mutirão. Inúmeros, dezenas de juízes que deixam seus afazeres, deixam sua jurisdição ordinária para cooperar nos mutirões. Participação fundamental para a eficiência do mutirão. Todas essas sessões plenárias que estão sendo realizadas na FUMEC são presididas por juízes de várias comarcas do Estado, que se deslocaram de suas unidades justamente para dar apoio aqui ao nosso mutirão. Obrigado. Obrigado.